Tá aí então, execução do hino nacional, primeiro hino ao 2 de julho, jogadores do Bahia agora fazem aquele protocolo de relações públicas, cumprimentam o quarteto de arbitragem, os jogadores da equipe de Imperatriz e vamos para as escalações das duas equipes. Começando pelos donos da casa, o Esquadrão de Aço, Bahia, que vem para esse jogo com Anderson no gol com a camisa número 33. A lateral direita é de João Pedro com a 23, Lucas Fonseca capitão da equipe tem a 28, Juninho que forma dupla de zaga com ele tem a 40. E o lateral esquerdo é o Juninho capixaba com a 29. No meio de campo temos o Gregory com a 26, temos o Flávio com a 24 e temos também o Danielzinho com a número 8. Na frente, Elber com a 7, 9 para Gilberto e 25 para o Clayson. Essa é a equipe do técnico Roger Machado, tá aí na tela pra você, assinante Live FC. E como vem o Imperatriz? A Juliana Lisboa já antecipou, temos uma alteração na equipe e temos uma alteração tática que foi destacada aqui pelo nosso Darino Senna. Paulinho Kobayashi colocou o Rafael Pascoal no gol. O lateral direito é o Hudson com a 2. Zagueiro Henrique Matos tem a 3, o Renan Dutra tem a 4 e o Lohan é o lateral esquerdo com a número 6. No meio de campo, Adriano Bispo com a 5, 7 para Lucas Campos, 8 para a do Santos, capitão da equipe do Imperatriz. E temos lá na frente o Luan com a 10, o Cariri com a 9 e o perigoso Joelson com a número 11. Essa é a equipe que tá aí na tela pra você, assinante Live FC, definida pelo técnico Paulinho Kobayashi. Vamos para o trio de arbitragem, aí você tá vendo o Fábio Augusto Sá Júnior. Ele será assistido pelo Rodrigo Pereira e pelo Wendell Augusto Melo. Todos os três são do estado de Sergipe. Juliana Lisboa, à beira do gramado, tem todos os detalhes. Pois é, Valto, tá aqui com o Roger Machado, técnico do Bahia. Roger, passou a estreia, o que você viu naquele time que jogou contra o Santa Cruz, o que você acha que pode melhorar hoje em casa? Eu acho que pra começo, pra primeiro jogo da temporada foi muito bom. Nós vamos ter todo o rendimento nos primeiros jogos, em função principalmente da parte física, do entrosamento de alguns jogadores que estão chegando. Mas fizemos um jogo de bom nível no empate fora de casa. Repetiu o que a gente fez de bom, pressionar o adversário desde o início pra conquistar um triunfo importante. Tá aí então, o Roger Machado falando aí, fazendo essa avaliação que não distoa muito do que o Darino tinha comentado, né, Darino? A respeito dessa questão que até a estreia foi boa. Porque o Bahia apresentou um bom volume de jogo, faltou aquele arremate finalzinho, aquele capricho pra sair com o gol e tal. Foi boa, dominou o jogo, jogou no campo de ataque o tempo inteiro. Claro, algumas coisas tem que melhorar, mas é normal. Faltou só o resultado que a torcida espera que venha hoje. Muito bem, será que ainda dá tempo de falar com o Paulinho Kobayashi? Vamos ver aí se a gente consegue. Os jogadores do Bahia já estão se posicionando. Os do Imperatriz também. Walter, tô aqui com o Paulinho Kobayashi. Queria falar rapidinho, o que você está esperando dessa equipe hoje pra jogar contra o Bahia dentro de casa, da casa do Bahia aqui em Pinto Azul? Bom, a gente espera fazer um bom jogo. Aquele que eu falei pros jogadores, tem que ter personalidade, nós temos que jogar futebol. Lógico, nós sabemos a qualidade, respeitamos o Bahia, mas dentro de campo. Quem vai prevalecer é aquele que joga o melhor futebol. Tá aí então, Paulinho Kobayashi, apita o árbitro, tá valendo! Começam as emoções de Bahia, Imperatriz e você ligado com a gente aqui no Live FC. Vai conferir todos os detalhes desse jogão. Movimentação triculou no campo de defesa, Lucas Fonseca. A bola passou ali pelos pés do Gregory, um dos mais importantes jogadores no meio de campo do Bahia. Juninho Capixaba, é forçado a recuar. Este. O Juninho. Se apresenta Gregory. De novo o Juninho com a camisa 40. Gregory sinaliza ali, manda o time ir pra frente. João Pedro. Danielzinho. Recebe a bola, tem opção de tocar ali mais na ponta. Com o Juninho Capixaba, traz o jogo pro meio. É forçado a recuar. De novo o Bahia, agora a tentativa de devolução. Foi boa recuperação aí. Voltou pra ajudar no Flávio. Deu tudo certo. De novo o Gregory. Lucas Fonseca. O Imperatriz olha ali, analisa. Fica se posicionando pra dar o bote. A tentativa de infiltração. Interceptação feita pelas águas. Imperatriz trabalha a bola no meio. Com o Luan. Forçado a recuar. Este é o Renan Dutra. Lateral esquerdo, o Lohan. Bola recuada. O goleiro já despacha de todo jeito. E a indicação do segundo assistente. O Wendel Augusto Lino. A bola saiu. Arremesso manual. Favorece a equipe do Bahia. E no detalhe pra você, o Flávio usou na camisa 24. Que a Juliana Lisboa já havia destacado. Que seria uma homenagem dupla. Feita pela equipe do Bahia. Nesse jogo. Vem o Tricolor. Chegada da Liri. Funda tentativa do Juninho Capixaba. No cruzamento. Ouviu o toque do jogador do Imperatriz. É esse canteio que favorece o Bahia. Com dois minutos do primeiro tempo. Embalado pela Batucara. Que vem das arquibancadas do estádio de Pituassu. O Tricolor tem primeiro. Esse canteio a favor. Juninho Capixaba. Tem ali também o João Pedro. Já autorizado. Bola levantada na área. De cabeça. Acaba arrematando pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Imperatriz. Você assinante Live FC. Pode nos acompanhar nas redes sociais. Para rever os gols e os melhores momentos. Das partidas da Copa do Nordeste. Inclusive essa aqui. Entre Bahia e Imperatriz. Além de programas e conteúdos especiais. Basta se inscrever no canal da Copa do Nordeste. No Youtube. E é claro. Bacana. Você aproveita. Ativa o sininho. Para receber notificações. E ficar por dentro de tudo da maior competição do primeiro semestre no Brasil. Acesse e se inscreva em youtube.com.br Copa do Nordeste. Tem mais coisas. Também tem mais conteúdo. Siga também as nossas redes sociais. Conteúdo exclusivo e divertido no Instagram. Copa do Nordeste. No Twitter. Arroba Copa do Nordeste. João Pedro. Gregory se apresenta. A bola vai para outra ponta. Do campo. Tentou o domínio ali. Não deu certo. Era o Gregory que estava no lance. E agora temos o Renan. Lateral para o Bahia. Já cobrado. Tricolor. Por enquanto vai trocando figurinhas ali no setor defensivo. Esperando a equipe do Imperatriz. Danielzinho. Inclusive volta para o campo de defesa para receber a bola e propor o jogo. O Darino já tinha destacado. Dessa importância do Danielzinho. Justamente porque foi uma das deficiências notadas no time do Bahia na temporada passada. De não conseguir propor o jogo. De não fazer o seu meio de campo funcionar tão bem assim. Vem o Bahia. Lá na ponta. Chega a marcação do Renan Dutra. A cobertura do Imperatriz é eficiente. E agora o Luan tenta sair ali do campo de defesa. Aciona o zagueirão. Renan já despacha ali. Cede o arremesso manual. O Kubayashi já sai ali. Já vai à beira do gramado. Já tenta orientar a equipe. Nesses primeiros instantes. Cinco minutos. Lateral para a equipe do Bahia. O Renan. E aí o Roger Machado. Também já conversa ali com o banco de reservas. Equipe que dá o suporte para ele. Inclusive um dos assistentes já foi ali conversar com o Roger. Trabalha o Bahia no campo de ataque. Opa, bom giro. Criou uma ótima oportunidade. Na hora do cruzamento apareceu ali o Henrique Matos para afastar parcialmente. Ainda assim. Insiste o Bahia. Tem muita gente ali na entrada da grande área. Criou um espaço cruzamento. Renan Dutra. Domina. Deixa essa bola viva ali na área. Esperou o bote e ficou com um tiro de meta. As primeiras movimentações do jogo. Aí você vê o detalhe. O Flávio mais ao fundo ali. O Gilberto. Esse do detalhe para você é o Henrique Matos. Aí o lateral direito, Hudson. E ali o camisa 9 da equipe do Imperatriz. O Cariri. Posição de bola da equipe Maranhense. Você torcedor do Imperatriz acompanhando a gente na transmissão aí. Um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho. Aciona todo mundo no WhatsApp. Quem ainda não assinou o Live FC já pode intimar. Qual é, rapaz? Ainda não assinou? Pera aí. Vamos assistir todos os jogos da Copa do Nordeste aqui. Conteúdo exclusivo. Pelo Live FC você consegue acompanhar todas as partidas dessa que é a mais importante competição regional do Brasil. De novo o Bahia no campo de defesa esperando o Imperatriz sair e criar algum espaço. Darino analisando tudo. Já vai fazer o raio-x aqui da postura defensiva da equipe do Imperatriz e como é que o Bahia consegue for esse bloqueio. Tá difícil, hein, Darino? É, tá difícil, mas a gente já vê aí como é que o Bahia pretende se comportar no início da temporada, né? Um time que fica mais com a bola, um time que roda mais essa bola, um time mais paciente. É uma ocupação de espaço do campo ofensivo pelos seus volantes. A gente vê o Flávio aparecendo ali como opção de passe. O Daniel também lá vai o Bahia. E vem o tricolor, chegou, chegou a desincito. Opa! A indicação ali de tiro de meta. O jogador foi ao chão. E a torcida do Bahia ficou naquela gritaria. Olha só. Boa devolução, hein? A chegada do João Pedro. E aí, Darino? Pênalti. Cotovelo nas costas. Opa! Não é jogo de corpo. Desequilibrou o jogador do Bahia. É pênalti. Se fosse ombro a ombro, tudo bem. Disputa igualitária por espaço. Sim. Mas esse cotovelo aí, nas costas, é pênalti. É falta e falta na área, pênalti. Pronto. Reposição de bola do goleiro Rafael Pascoal. Clayson. O passo foi curdinho, acabou facilitando a vida da zaga. O Flávio foi pra cima, tentou recuperar, ganhou um arremesso manual. Juninho Capixaba. Boa finta, hein? O problema é que a defesa do Imperatriz está bem posicionada. Os caras já automaticamente acercaram ali o Juninho e não deram espaço pra ele. É, o Imperatriz defende com duas linhas, né? De quatro. O Adriano entre essas linhas, o chamado 4-1, 4-1. Só o Cariri, que é o centroavante, é que fica um pouco mais solto. Mesmo assim, ele volta pra marcar também. Olha só onde ele tá agora. Na linha da bola, às vezes atrás da linha da bola. É um time bem compacto, bem fechadinho. E o Bahia tem que fazer isso mesmo. Trocar passe e tentar achar o espaço com paciência. Lucas Fonseca. Passe mais à frente, Gilberto. Toca ali do meio com o Flávio. Tem jogo. Bom passe, chegou Juninho Capixaba. Cruzado, ator, sai, olha o gol! Gol! De Gilberto para o Bahia! Aos nove minutos do primeiro tempo. Uma movimentação insinuante do ataque tricolor. Acompanha a repetição, passe feito. Visão de jogo do Flávio. Encontrou ali livre o Juninho Capixaba. Gilberto pediu. Cruzamento na medida. Pouco trabalho pra escorar. E muita alegria nas arquibancadas tricolores. De novo no show de imagens pra você. Juninho Capixaba levanta a cabeça. Dá uma olhadinha. Vê o Gilberto fechando. E a bola sai na medida. Pro Bahia abrir o marcador em Salvador. Um para o Bahia, zero para o Imperatriz. A gente falava um pouco antes do gol de que o caminho pra furar essa retranca do Imperatriz era a troca de passe consciente, né? E o Flávio esbanjou consciência nesse passe aí. Que quebrou completamente as linhas. Deixou o Capixaba em condições pra fazer o cruzamento perfeito pro Gilberto completar. Belíssima triangulação do Bahia. O Flávio fazendo algo que se cobra muito dele. Que é participação na criação. Participação no campo ofensivo. O Roger prometeu que o Bahia ia ser um time mais propositivo. Que os volantes iam participar mais. Por enquanto, a teoria do discurso acontecendo na prática. Belíssima jogada do Bahia. Um a zero com justiça. Estamos com 11 minutos. Diga, Juliana. Primeiro gol do Gilberto nessa temporada. Ele que foi o artilheiro do Bahia no ano passado, em 2019. Ele marcou 14 gols. Vem o Imperatriz. Já começa a se movimentar. Tomar um pouco mais a iniciativa a equipe mananhense. Ficou ali esperando o Bahia. E agora vai correr. Porque esse resultado não é interessante. É o líder do grupo A da Copa do Nordeste. Situação parecida com a da primeira rodada. Ele tomou o gol do comecinho e lá vai o Bahia. Vem o Gilberto. Viu o goleiro fora. Fez a fita. Foi ao chão. E a indicação de falta. Vai sair cartão vermelho para o goleiro. Cartão vermelho. É porque o enquadramento da imagem faz a gente acreditar que tinha sido para o goleiro. Mas não. Tenho minhas dúvidas. Veja aí a projeção do Gilberto. Ele joga ali para a ponta. E é deslocado pelo Henrique Matos. É o Henrique Matos que provoca a falta. Veja aí. Por outro ângulo para você. Aí o Gilberto olha ali. E aí, seu árbitro. Indicada a falta. E temos um jogador a menos na equipe do Imperatriz. Alguém foi expulso. Muito provavelmente o Henrique Matos que é ali que está conversando com o árbitro. Mas, Darino. Era o último homem. Não tinha para onde correr. O Henrique Matos, ele paga o pato pelo erro do companheiro dele de zaga, o Renan Dutra, né? Que deu aquele passe ali perigosíssimo. Todo o manual do futebol fala. Essa bola cruzada não deve ser feita. Ele vai, faz a bola cruzada e mete no pé do Gilberto. O Gilberto tem essa característica de arranque de velocidade. Foi para cima da marcação. O Henrique ficou meio que sem opção. Fez a falta. O árbitro considerou como chance clara e manifesta de gol. E era mesmo porque se o Gilberto passasse a ficar cara a cara com o goleiro Rafael Pascoal e a chance de fazer gol seria imensa. Olha só. Olha aí o lance de novo. Ele parte para cima. E o Henrique só tem aí a opção da falta. Falta bem marcada. Não foi pênalti. Foi fora da área. Cartão vermelho bem aplicado. Situação delicada para a equipe do Imperatriz agora. Com 1 a 0 no placar. Tem uma falta ali praticamente quase que em cima da linha da grande área. E ainda perdeu o zagueiro Henrique Matos expulso. Aí você vê ali o Cariri conversando com o técnico Paulinho Kobayashi que vai ter que mudar aí o posicionamento tático. Já já o Darino analisa tudo. Porque nesse momento o trabalho do goleiro ali do Bahia, inclusive o Anderson, ele diz assim, irmão, eu sei, você está chateado, mas espera aí, rapaz. Saia aí do camado que o jogo precisa continuar. E o Bahia no passado careceu de bons cobradores de falta. O melhor cobrador de falta do Bahia, fez dois gols no ano passado de falta, se eu não me engano, é o Arthur Kaique que está no banco. Agora o Clayson bate bem na bola. Na estreia ele fez cobranças de escanteio venenoso, cobranças de faltas laterais venenosas. Vamos ver se ele está com o pé calibrado para esse tipo de falta frontal também. Temos quatro jogadores, cinco. Vai chegar o sexto ali do Imperatriz para formar a barreira. O Gilberto também bate falta. Tem até um gol famoso na internet do Gilberto, da época que ele jogava no futebol canadense. É até estranho ele não bater tantas fotos assim no Bahia, só que ele nem está ali no bolinho. O João Pedro pega bem na bola também, vamos ver. É, você foi falar e o Gilberto chegou ali e disse assim, vai, vai, vai. Uma confraria ali em torno da Asa Branca. 14 minutos, segue a resenha ali, quem bate e quem não bate. Tem o Clayson que está por ali, ele é bom no pé direito. Tem o Gregory também. Isso é ótimo para o narrador, né? Porque aí ficam quatro opções ali. Temos o João Pedro. O que não falta é a opção. Está com cara de jogada ensaiada, vamos ver. É, vamos ver, né? O árbitro tem dificuldades para posicionar a barreira ali, já confessou. Só tem dois jogadores da equipe do Imperatriz na sobra, hein? É preocupante isso. Vem a equipe do Bahia, já autorizada. Cobrança em falta, direto na corre! Trave! Juninho, capixaba, colocou a bola na trave. Vem o Bahia, na pressão. Bomba que é bomba, bate e rebate. Bola levantada na área, quem fecha de cabeça, saiu o Rafael Pascoal para fazer a defesa. Afastou parcialmente o perigo. O Bahia insiste. Tentativa de passagem ali pelo meio, com camisa 25. O esforço do Clayson não foi suficiente. O Imperatriz tenta responder. O Lucas com seca. Resolve toda a situação da defesa e cede o arremesso manual para o Imperatriz. Vale lembrar que todos os jogos do Bahia e do Imperatriz na Copa do Nordeste estarão no Live FC. Você vê aí na repetição a cobrança de falta. De novo por outro ângulo no travessão. E o Rafael ficou ali com os olhos arregalados. É o Juninho que chegou nessa temporada para substituir o Moisés, que foi para o Internacional. Uma aposta do Bahia era o quê? Melhorar o poderio ofensivo pelo lado esquerdo, já que o Moisés era mais destaque pelo papel defensivo do que pelo apoio. E está mostrando aí também que ganhou um bom cobrador de falta. Está aí, Darino Senna, um dos craques Live FC. Na transmissão da Copa do Nordeste, trazendo todas as informações para você. Fazendo parte desse time incrível de narradores e comentaristas e repórteres, trazendo todos os detalhes da Copa dos Clássicos. Estamos chegando aos 17 minutos. E o Cobaias fez o seguinte, ele pegou o do Santos, que era o meia ali, que jogava mais por dentro, pelo lado direito, e recuou ele para a zaga. Camisa 8 do Santos é que está jogando ali na zaga, ao lado do Renan Dutra. Na improvisação, ele preferiu não mexer do time, improvisar para ver o que vai acontecer. O Imperatriz agora vai ter que mostrar o poder de superação e de resistência tremenda, porque o Bahia está jogando bom futebol e com um a menos ímpeto a sul vai ser difícil segurar esse ímpeto ofensivo do tricolor. Vem o Bahia, movimentação na ponta esquerda, devolução, chegada, Clayson, cruzamento, agentou de calcanhar, não tinha ninguém fechando por ali, chegou Gilberto agora, estava atrasado, perdeu o metrô. Enquanto isso o Imperatriz se defende no campo de defesa, tenta entender melhor seu jogo, tenta sair da marcação do Bahia, consegue uma falta. Aí você acompanha na repetição, o Elber ficou reclamando ali de falta. Walter? Diga, Juliana. Uma correção. O Gilberto, no ano passado, ele fez 14 gols apenas no Campeonato Brasileiro, na Série A. Na temporada inteira ele fez 29 gols, muito mais. Ah, mas teve gol tudo que foi jeito. Teve uma partida contra o Autos do Piauí, que aconteceu às vésperas do Carnaval, estávamos lá em Teresina. E ele fez gol de letra, inclusive, além da bicicleta fantástica do Bavi, no ano passado, na Copa do Nordeste. É, mas o jogo mais marcante, emblemático, inesquecível, foi a goleada do Bahia para cima do Flamengo na Fonte Nova, pelo Brasileiro. É a primeira derrota do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro no comando do Flamengo. Aliás, depois desse jogo, ele só perderia a última rodada para o Santos e o Gilberto marcou 3 gols no primeiro tempo. Pois é, rapaz. Vem o Imperatriz, conseguiu abrir o jogo lá na esquerda, descendo com velocidade. O João Pedro se esforça para tentar recompor a marcação. Trabalha Lohan. Passe feito, cruzamento! Essa bola passou perigosa por ali. Aí, no detalhe para você, cruzamento. Você vai ver agora, pela câmara de impedimento, o chute, o arremate direto. A bola acabou fazendo uma curva para a direita e aí o goleiro Anderson só acompanhou para bater o tiro de menta. Vai ser um prazer, hein? Está com toda essa audiência dos torcedores e todos os times do Nordeste. A principal competição do primeiro semestre, a mais emocionante, a Copa dos Clássicos. Aquela que empolga as torcidas. O torcedor coloca as rivalidades estaduais e regionais frente a frente. Nessa noite temos Bahia e Maranhão se enfrentando. Que passe! Chegada com o perigo. Fez a finta. Que salseiro na defesa. Tocou para o arremate. Clássico na hora do chute. Chegou uma perna do jogador. Tem perto triste para atrapalhar. E o torcedor ficou aqui de arrancar os cabelos. Você não finaliza, meu filho. Falta que favorece a equipe do Bahia. É impressionante a facilidade com que o Bahia vai trocando passes. Chegada ali só faltou um arremate. O Bahia está se aproveitando muito da precipitação do zagueiro Renan Dutra. Ele que joga ali pelo lado esquerdo. É o zagueiro que sai para a caça dos atacantes do Bahia quando eles saem da área ou dos meios de aproximação. Só que ele deixa um buraco na área. E esse buraco está sendo muito bem aproveitado. Infiltrações dos jogadores do Bahia. Como foi o caso do João Pedro agora. Ele já falhou no primeiro gol. E aí tinha tudo ali o Bahia para fazer o gol. O João Pedro acabou se atrapalhando. Se precipitou também. Se precipitou não. Demorou para dar o passe. Tinha dois companheiros ali livres de marcação. Já era para o Bahia estar ganhando demais. Walter. Diga, Juliana. Acabou sendo um tempo tático aqui para o Paulinho Cobaiaste. Ele chamou todo mundo aqui para o ladinho do campo. Principalmente o Adriano Bispo. Ele que é volante. Para passar algumas informações. Do jeito que ele quer que a equipe se organize. Para tentar dar uma segurada melhor no Bahia. E aí você viu na repetição que na dividida ali. Vão uma caneleira. De algum jogador que ficou ali no meio do caminho. Já recuperaram. Já o dono já pegou de volta. Essas coisas da Copa do Nordeste. É muito legal, hein? É a segunda rodada da competição. E você está vendo aqui. Direto ao vivo. De Salvador. Por enquanto o Bahia vai vencendo. Por 1x0 a equipe do Imperatriz. Já teve jogador expulso. Um monte de coisa. Se você ainda não... Se você estava trabalhando. Conseguiu uma brecha agora. Assinou o Live FC. Aí acessou o Live FC. Está acompanhando o jogo. Está 1x0. E o Imperatriz tem um jogador a menos. 22 minutos. Teve expulsão. Pênalti não marcado para o Bahia. Isso. Bola no travessão. Uh! Além do gol. Pois é, rapaz. Copa dos clássicos e das emoções. Muito bem. É só aqui com a gente. Só aqui com a gente. Ave Maria. E o detalhe. Aqui você acompanha todos os jogos. Você não fica rezando para que caia na programação. Para ver se você consegue assistir. Aqui você está no trabalho. Conseguiu uma brecha ali. O patrão está enchendo o saco. Você acessa o negócio. Fonezinho de ouvido e você vai acompanhando a narração do Volta Lima e os comentários do nosso Darino Sina. Tentativa de bola ali pelo meio. Diga, Tarino. Que bom baianês. Ah. Para quem ainda não veio. Vem a pai. Vem. Vem a mãe. Cole com a gente. Cole com a gente. Cole na corda. Cole nessa, papá. Vem o Bahia. Trabalhando no campo de ataque. Nos primeiros instantes era só na linha de defesa. Agora o Juninho Capixaba chega. Engrenão aqui está marcha, mas está sendo feita a indicação de um impedimento do ataque do Bahia pelo Wendel Augusto Lino de Sergipe. Aí no detalhe para você. Aracaju, para quem não sabe, fica a pouco mais de 400 quilômetros aqui de Salvador. E eu tenho minhas dúvidas. Pelo amor de Deus, né? É, rapaz. Não estava impedido de jeito nenhum. Tinham dois jogadores dando condição para... Foi o Juninho Capixaba? Foi o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba. Fechando ali pela esquerda. Trabalha a equipe do Imperatriz, um campo de defesa. O Kobayashi, ele reorganizou a equipe da seguinte maneira. O time estava no 4-1-4-1, com o Adriano entre as linhas. Agora o time está no 4-4-1. Ele perde esse jogador entre linhas. O Adriano compõe a linha, joga um pouco mais adiantado. E o do Santos, que fazia o armador pelo lado direito, ele foi recuado para a zaga. E o Cariri continua sendo o único homem aí mais adiantado. Está aí, então, a chegar a tentativa de infiltração. A bola sopra com o goleiro, Rafael Pascoal. Você que está acompanhando a gente na transmissão, conferindo todos os detalhes. 24 minutos. Estamos com uma audiência mais do que qualificada. E eu quase que ia prestando... E eu quase ia prestando uma homenagem para ele na cobrança de falta do Bahia, que a bola foi parar no travessão. Ele dizia assim, como diria um amigo meu? Já que há muito tempo, teve muito cabelo, hoje já não tem tanto. Quem sabe de bola parada, super André Henning, que durante muito tempo foi a principal voz da Copa do Nordeste. E morou em Salvador, né? Ele teve o privilégio de estar aqui junto com a gente. Pegou um pouquinho desse espírito baiano, que, claro, faz toda a diferença no seu trabalho, no seu brilhante trabalho, como um dos mais importantes, uma das mais importantes vozes da narração esportiva brasileira. Valeu, André, é um privilégio estar com você aqui. Qualquer coisa, depois você me manda mensagem, feedback, se eu fui bem ou não. Pode puxar a orelha. 25 minutos, diga. O André que trabalhou na TV Aratu, né? Que é uma emissora importante aqui de Salvador, que estudou na Faculdade de Comunicação da Bahia, onde eu tive a honra de estudar também. Um cara que tem uma ligação muito forte aqui com o Salvador, com a Bahia. Um grande abraço para o André Henning. Que bom que ele está ligado com a gente. Vamos lá, o Bahia se movimentando ali, é forçado a recuar. O time do Imperatriz, que já estava nos primeiros instantes, todo aquado no campo de defesa, esperando o Bahia, continua nessa postura. Chega, chega, chega! E o Bahia vai na movimentação. Está dando certo. Juninho Capixaba toca no meio. Gilberto, antes de chegar a marcação, a torcida falou ali, ladrão! E aí chegou o jogador do Imperatriz para fazer o desarme. Falta que favorece a equipe maranhense. Falta cometida em cima do João Elson. Está meio apagadão até agora. Aí no detalhe para você, na dividida, acabou sendo marcada a falta, que favorece a equipe do Imperatriz. Já cobrada. Aí o Renan Dutra. Bola ali no meio, mais outra falta. recebeu o detalhe. O Cariri, camisa 9. Vem o Imperatriz. Luan, boa abertura lá na ponta esquerda, deixou escapar. De Luan para Lohan, a bola acabou saindo. e arremesso manual. Olha, convide seus amigos para assinar o Live FC. Coloque nos grupos de WhatsApp todos os jogos da Copa do Nordeste passam aqui. Além de assistir a todos os jogos, você ainda ajuda o seu clube. Quanto melhor ele estiver no ranking de assinaturas, maior a receita que o seu time recebe. Então, lembre, assinando o Live FC, você vê todos os jogos do Imperatriz e ajuda o seu clube a ter uma receita maior. Juninho, recebe de volta. Antecipação ali da marcação. O Lucas Campos. Toca no meio com o Cariri. Luan, camisa 10. Abre lá na esquerda, movimentação do João Elson. A atriz vai tocando na boa. Lucas. Abertura lá na esquerda. O Bahia vai apertando a marcação. Ainda assim consegue um espaço. Lucas Campos. Lançamento. O Hudson conseguiu. Aproveitou. Deixou a bola escapar. Ainda assim. Recebe a segunda chance. Vai chegando ali de fundo. Cruzamento. Saiu o Lucas Fonseca. Afastou de cabeça. De novo. Imperatriz. Vai gastando tempo. Vai trocando passos ali na ponta direita. Adriano Bispo. No meio. Cariri. Renan Dutra. De novo. Adriano Bispo. Cicada demais. A bola acaba saindo da linha de fundo. Eu quero toda aquela profundidade. Está muito no jogo interno só. É rapaz. Você ouviu aí né. É. O Roger deu uma bronca no Clayson. Ele quer o Clayson abrindo mais. Alargando um pouco mais. Dando opção para o Bahia ampliar o jogo. Acha que o Clayson está caindo muito por dentro. E a observação é correta. O destaque do Bahia. Taticamente nesse jogo de hoje. É a movimentação. Dos três volantes. Já já eu digo. Chegada lá na ponta direita. Cruzamento. Torraceira chega na ponta direita. Para fora. Ô rapaz. É o que é isso. Eu sou ruim jogando bola. Mas pelo amor de Deus. Olha que chegada perigosa da equipe do Bahia. Cruzamento na medida. Chegada. Um acabou atrapalhando o outro ali. Por outro ângulo. No show de imagens do Live FC. Olha o cruzamento. E a tentativa do Danielzinho. A chegada. E o Bahia perde mais uma clara chance de gol. É, mas o Bahia quando tem a bola e acelera o jogo. Acha espaços muito fáceis, né? Principalmente com os avanços dos seus dois laterais. Já fez o gol com o Juninho Capixaba. Já criou umas duas ou três oportunidades com o João Pedro. Essa marcação do Imperatriz pelos lados de campo. É muito falha, né? Os jogadores mal posicionados. Lentos na recomposição. O Bahia está deitando e enrolando com seus laterais. Destaque também para a movimentação do meio de campo do Bahia. Os três homens ali que jogam por dentro. O Flávio, o Gregori e o Daniel. Eles não estão com posição fixa. A hora um fica um pouco mais recuado. Para dar liberdade para o avanço dos dois. A hora o Flávio está na esquerda. A hora o Flávio está na direita. A hora é o Danielzinho. Até o Gregori, que é um jogador que tem um aspecto defensivo maior. Também está arriscando. É uma dinâmica interessante desse setor de meio campo do Bahia que eu critiquei antes do jogo começar. Mas hoje a movimentação está bacana. Vem de novo o Bahia. Boa infiltração. Interceptação feita pela Zaga. Rapaz. Se essa bola sobra para o Elber ali. O Rafael Pascoal estava numa complicação danada. Trabalho Imperatriz. O líder do Grupo A da Copa do Nordeste vai enfrentando um adversário difícil. Vai encarando a dificuldade de estar jogando com um homem a menos. O zagueiro Henrique Matos foi expulso. Está perdendo por 1 a 0. E o Bahia vai apertando o jogo. Gilberto pediu. Lançamento para ele. Ele contra o Dutra. Chegou. Bateu para fora. Está com moral com o torcedor. Bateu para fora e recebeu o aplauso. Olha só que visão de jogo. O bom posicionamento do Gilberto. A finta. Na finta ele matou o Renan Dutra. E no arremate acabou pegando muito embaixo na bola. Tiro de beta para a equipe. Olha só. O pessoal saiu desviando ali. Para não ser atingido pela bola. Está barato demais esse 1 a 0 para o Imperatriz. Está barato demais. Calma, Juninho! O Bahia está jogando fácil hoje. Tem que caprichar mais nas finalizações para construir um placar mais condizente com a disparidade de atuação. Você acompanha na repetição a falta cometida ali pelo Clayson. É porque o nome dele é Clayson. Se a gente fosse levar o pé da letra. Mas aí a pronúncia é Clayson. Enfim. Tem lugares em que as pessoas são chamadas de Michael ou de Michael. Enfim. 32 minutos. Segue 1 a 0. Como disse o Darino Senna. Barato demais. Só para esclarecer a questão do posicionamento do Bahia. A cobrança do Roger para o Clayson jogar mais aberto. O Bahia joga no 4-3-3 com esses três homens que eu falei mais por dentro. Se revezando bastante. O Gregory, o Flávio e o Danielzinho. E lá na frente tem o Gilberto centralizado. O Clayson aberto pelo lado esquerdo. E o Elbe aberto pelo lado direito. E o Roger está reclamando que o Clayson está buscando muito jogo por dentro. e não pelas pontas e vai lá a volta. Juninho, chegou o cruzamento. O que é que fecha de cabeça? Defesaça do Rafael! O Bahia fez tudo certo. E agora foi a hora do goleiro do Imperatriz mostrar por que é o titular. Que defesaça! Mais uma vez para você. Lance em condições. Jogada pela linha de fundo. Cruzamento do Juninho. Livrou bem da marcação. Estava fechando ali pelo meio. E o Elbe acabeçada. E que belíssima defesa do Rafael Pascoal. Eu arrisco dizer uma das mais bonitas da Copa do Nordeste desde a primeira rodada. Que bonito voo do goleiro do Imperatriz. Esse canteio para o Bahia. O jogo está paralisado. O Rafael caiu de mau jeito. Está sentindo ali e está recebendo atendimento médico. Walter. Diga, Juliana. Olha só, para o torcedor que estava meio adormecido aqui em Pituaçu. Essa jogada aí, essa defesaça do Rafael, desse belo chute do Gilberto. Acordou. Aí você ouve o tambor, os gritos da torcida. Agora sim a gente pode dizer que o Bahia está jogando em casa. Durante muito tempo, enquanto principalmente a Fonte Nova estava sendo reconstruída para a Copa do Mundo, aqui foi o palco, a Casa do Bahia, nos jogos, no calendário das competições, que o Bahia participou enquanto não pôde voltar para a Arena Fonte Nova. E foi nesse período que a torcida do Bahia repatizou Pituaçu e começou a chamar de quê? Pituaçu. Uma alusão ao Esquadrão de Aço, que é um dos apelidos carinhosos do Bahia. Vem o Bahia, cruzamento. Quem fecha de cabeça a cabeça? Rafael Pascoal de novo no centro do gol para fazer a defesa. Chegada boa do zagueiro Juninho. Aí você acompanha na repetição. pintou ali, testou legal. Era o Gregory. Não, era o Gilberto que estava ali fechando. É porque os dois estavam no lance, mas foi o Gilberto que se antecipou, fez a cabeçada para a defesa do Rafael Pascoal. Está 1 a 0, gol aos 9 minutos. Gol de Gilberto. 1 para o Bahia, 0 para o Imperatriz. Devolução, chegaram na ponta direita, cruzamento feito. Dominou, bateu, play! Ele nem esperava que a bola fosse sobrar para ele. E aí fez aquele arremate. É, bom, vamos chutar. Vamos chutar. Tem esse canteio, a equipe do Bahia. Na sequência da jogada, o jogador da equipe do Imperatriz colocou na linha de fundo. Diga, Juliana. A cara que o Roger Machado fez foi de bravo. Não era para ter perdido esse gol. É, Rafael. Enfim, né? Treina, treina, treina. Bola levantada na área. Desvio de cabeça. Saiu, Rafael, mais uma vez para fazer a defesa. É isso, né? O treinador tem que fazer isso, né, Darina? Ele tem que cobrar dos jogadores, tem que exigir. Porque se não, para que precisa, né? É, e se cobra porque acredita, né? A expectativa em cima do Cleis é muito grande. Foi o maior investimento do Bahia na temporada. É um jogador que veio com cartaz de ter sido titulado, Coríntese, no ano passado. Tem que cobrar mesmo, tem que pegar no pé mesmo. E o Cleis tem que se adaptar e dar resposta dentro de campo. Flávio recebe de volta. Toca ali com o Juninho. Se apresenta Danielzinho. Fez o passe. O último toque foi do jogador da equipe do Imperatriz. Era o lateral direito, o Hudson, que estava ali na cobertura. Lateral já cobrado pelo Juninho. Capixá, e ali o Kobayashi do lado, preocupado. Falou ali o Kobayashi que passou pelo futebol da Bahia. Teve uma passagem discreta pelo Vitória. Que pena, né? Não conseguiu deixar a sua marca. Vem o Bahia, cruzamento. Renan Dutra, de cabeça. Cede o arremesso manual. Você está vendo ali. Pedro vai para a cobrança do lateral. Foi para o arremesso. Gregory. Danielzinho. João Pedro de novo. Se aproxima ali o Elber. Recebe o camisa 7. Devolve. Trocam figurinhas. Se apresenta Gilberto. Pediu a bola ali. Não tinha espaço para fazer a enfiar de bola. E aí o Bahia faz a bola girar. Vai chegando aqui a lateral esquerda com Juninho Capixaba. Gregory. Elber. João Pedro. No meio. Tentou a movimentação do Danielzinho. Não deu certo. Imperatriz recupera a aposta da bola. Já tenta sair ali de boa do campo de defesa. Vem, Flávio. Vem, Flávio. Hudson. Chegamos aos 37 minutos. Cariri. Bola no meio. Domina Adriano Bispo. Toca com Renan Dutra. É sempre bom lembrar para você que está acompanhando a gente na transmissão. Imperatriz está com jogador a menos. O Henrique Matos foi expulso. Valda. Diga, Juliana. Só completando aqui a informação que Darino Senna passou. O Paulinho Kobayashi, ele em 95, ele passou pelo Vitória. Foi, aliás, um dos três times pelos quais ele passou. Ele também foi para o Rio Branco, de São Paulo. O Vitória e também o Caxias. Em 96, ele já estava na Ponte Preta. Então, foi um ano bastante movimentado aí para o treinador da Imperatriz. É, como jogador, tem aquela questão da adaptação. Você chega, às vezes, e encaixa bem no time, na proposta do treinador. Aí tem clube também que você chega e não entende a filosofia. A passagem mais marcante do Paulinho Kobayashi foi pelo Santos, né? Sim. Para os mais novos aí que não acompanharam. Não é o nosso caso, né, Valter? É, então, não precisa denunciar a idade da gente, não, Darino. Deixa quieto. Vem o Bahia. Já, já o Darino complementa ali no raciocínio. Porque o Bahia trabalha a bola já ali na grande área. Chegou, sobrou com a perna esquerda, tentou um arremate. Escanqueiu para o tricolor. 39 minutos. Aí o Adriano Bispo. No início da transmissão, o Darino Senna trouxe aquela informação preciosa. O Adriano Bispo, que fez parte, inclusive, da equipe do Santos. Naquele ano em que o Santos foi campeão da Libertadores e decidiu o título do Mundial contra ninguém mais, ninguém menos. Um clubezinho aí, o Mequetrefe, chamado Barcelona. Depois eu vou dar uma informação curiosa sobre o Adriano. Vamos lá, escanteio cobrado. Vem a equipe do Bahia. Bola levantada na área. De novo o Renan Dutra de cabeça. É mais outro escanteio. Você ligado com a gente, acompanhando pelo Live FC. Já mandou aí mensagem para a sua turma. Para aquela galera do amendoim, aquela galera que bebe água, que passarinho não bebe. E avisa todo mundo, quem ainda não assinou, tem o compromisso de assinar o Live FC para acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste. Vem o Bahia. Bola levantada na área. Mais um escanteio. Último toque foi do Renan Dutra. 40 minutos. O Bahia vai apresentando um futebol volumoso, mas ainda não traduziu isso em gols. É o Bé. Devolução. Traz o jogo, Danielzinho. Boa infiltração. Passe curto para passagem. Renan Dutra se antecipa. O jogador vai ao chão ali, lamentando. O Bahia não desiste. Sem ter espaço, é forçado a acionar os zagueiros. Juninho Capixaba. Gregori, ele é bom nesses cruzamentos, hein? A bola foi passando por todo mundo e saiu o tiro de meta. Foi mais ou menos uma situação assim. Desse jeito que o Bahia fez um gol de bicicleta na Fonte Nova. Foi o passo do Gregori. É claro, visão de jogo monstro. O Adriano, sobre o Adriano. Sim, Conte, Conte, Conte. Na época do Santos, ele era conhecido como Adriano Pagote. Aí passou o tempo, ele encontrou Jesus, provavelmente. Aí virou Adriano Bispo. Pronto. Tá certo, então. Você sabe que muitos sobrenomes que fazem referência a uma determinada religião foram justamente utilizados a partir do instante em que os escravos foram libertos no Brasil. E por isso que a gente encontra muito do Santos, Bispo, Anunciação, Imaculada, Conceição. Por aí vai. Vem a equipe do Bahia. Danielzinho. Boa passagem. Chegou Juninho Capixaba. Levantou a cabeça. Já viu ali o Gilberto fechando. Tava meio longe o Gilberto. Na verdade era o Elber que tava por ali. Ainda assim. O Bahia forçado a recomeçar a jogada. Flávio. Gregori. Danielzinho. A intenção foi boa. Só que a bola ganhou muita velocidade. O jogador não conseguiu chegar em tempo. 42 minutos. O Bahia faz uma partida coletivamente muito boa, né? Mas eu queria destacar o Danielzinho. Apesar desse passe equivocado aí. E os volantes do Bahia, né? O trio de meias ali tá com a mobilidade, uma movimentação muito interessante. E também destacar os laterais. O João Pedro pela direita e principalmente o Capixaba pela esquerda, né? Deu passe pro gol. Toda hora aparece como opção. Quando os laterais do Bahia aceleram o jogo, dão a opção pra receber passe, fatalmente eles recebem na frente, criam as melhores oportunidades. Então, os laterais e o Danielzinho são os destaques do Bahia nesse primeiro tempo. Vem a equipe do Bahia. Pelo menos vinha, né? A atriz se defende. Um passo mais à frente. Vamos ver o que é que vai dar. Foi pra dividida. A bola vai sobrar. E é escanteio. É. Pois é, rapaz. 1 a 0. Tem escanteio, equipe do Imperatriz. E aí eu vou lembrar, já que a gente tá tendo essa audiência hoje especial junto com a gente. Quem sabe na bola parada. Na bola parada. Vamos lá. Quem sabe. Quebrei sua perna agora, hein? É, não. Você antecipou a mim, vai. Grande André Reine. Vem a equipe do Imperatriz. Olha a preocupação do goleiro Anderson. Tudo bem que o Bahia tá sobrando em campo, mas o Imperatriz tem que ser respeitado. Adriano Bispo. Adriano Bispo. Ficou com o repote. Chegada lá na ponta esquerda. É o Lohan. Lateral esquerdo. Vai passando. Já deixou dois no meio do caminho. Cruzamento. Quem é que aproveita? A bola vai sobrar. Chegou com o perigo. O chute passa tirando tinta da trave. Tá valendo o jogo. Chegada. Anderson desvio. Ficou reclamando de uma falta de ataque. Tá sem goleiro o Bahia. E a bola sobra ali na defesa. Pro Juninho Capixaba ajudar e desanuviar essa pressão do Imperatriz. Rapaz, no ano passado, o Sergipe veio jogar na Fonte Nova com o Bahia e todo mundo dava que o Sergipe tava mosca morta nessa história. E aí vai o Sergipe e ganha por 1x0 com um gol de bicicleta, inclusive. E eu ainda chamei a atenção. Respeitem o Sergipe. O Sergipe está vivo. Tudo bem que na sequência da fase de classificação, o Sergipe acabou não fazendo valer aquela moral que ganhou ao derrotar o Bahia na Fonte Nova e acabou fora da segunda fase da Copa do Nordeste. O Bahia não pode subestimar o Imperatriz, Danino. É aquilo, né? O problema do jogo tá tão fácil pro Bahia que às vezes rola uma desconcentração. Uma desconcentração quando você tá ganhando de 4x0, beleza. Agora só 1x0, né? De repente o Bahia pode ser surpreendido e castigado justamente por não ter transformado essa superioridade técnica e tática numa vantagem mais confortável. Agora ficou a impressão de falta do Renan Dutra em cima do goleiro Anderson. Eu também fiquei com essa impressão. Agora na repetição, você vê na sequência do lance, o João Pedro aliviando ali a pressão em cima do Bahia. 45 minutos. Alguma sinalização de acréscimo aí, Juliana? Agorinha, Walter. Mais dois. Pronto. Rápido e eficiente. Nossa Juliana Lisboa trazendo todas as informações. Vamos até 47. Lateral. Indicação ali do árbitro sergipano, Fábio Augusto Sá. O lateral favorece quem? A equipe do Imperatriz vai ceder gentilmente. Fair play e vamos para o jogo. Ainda tem um minuto para terminar essa primeira etapa. Juninho. Capixaba. Gregory. Capitão Lucas Monseca. João Pedro. De novo, Lucas. Gregory se apresenta, enxerga o jogo. Abre com o Juninho Capixaba. De primeira, para dar movimentação, imprimir velocidade. Aí Danielzinho chega. A marcação dobra para cima dele. Ele é forçado a recuar. Recebe de volta o camisa 8 do Bahia. Abre, abre bem com o Juninho. Vai pintar cruzamento. Desistiu. E aí pintou um pé ali por baixo para atrapalhar a vida do Bahia. Tiro de meta. A torcida ficou aqui reclamando. Que último toque foi do jogador da equipe do Imperatriz. O Gilberto chega lá. São Juiz. Escanteio. Nada. Aí você acompanha na repetição. A gente não perde um lance aqui. Ó. Para a ponta, o centro do campo, o árbitro Fábio Augusto Sá de Sergipe. Final do primeiro tempo. Um para o Bahia. Zero para o Imperatriz. Do Live FC pelo Twitter. Tá valendo. Começa o segundo tempo aqui no Estádio Metropolitano de Pituassu, em Salvador. Vamos para o segundo tempo entre Bahia e Imperatriz. Na Copa dos Clássicos, a Copa do Nordeste 2020. Só tem jogão. Lohan na primeira participação. Jogo parado. Indicação de impedimento. É isso mesmo. Impedimento do Lohan. Camisa 6. Lateral da equipe do Imperatriz. Bahia já se movimenta. É, eu não entendi isso. Mas, bom, enfim. Eu ia até te perguntar, Danilo, sobre a arbitragem no primeiro tempo. Acabou não tendo, não tivemos tempo de perguntar. Mas teve um lance de pênalti que você visualizou bem. E ficou claro, né? É. Deveria ter sido marcado e não foi. Errou no pênalti do João Pedro. Logo no iniciozinho do jogo. Errou também no impedimento do Juninho Capixaba. que ele não estava impedido. Sim. E seria uma chance clara de gol para o Bahia. Mas acertou na expulsão do Henrique Matos. O zagueiro do Imperatriz. João Pedro. Arremesso manual. Movimentação do Rossi. Gilberto acaba deixando a bola escapar. Tenta se recuperar. Não consegue. Ainda assim. E o Bahia. Flávio. De novo com Gilberto. Bola levantada na área. Cobertura da zaga faz o corte ali. O lateral direito. Hudson da equipe do Imperatriz. O torcedor do Imperatriz deve estar preocupado assim. Nossa. Como é que o nosso time vai conseguir superar isso tudo? Está com um homem a menos. Sempre bom lembrar. O Henrique Matos foi expulso no primeiro tempo. E com isso o Imperatriz. está com apenas 10 atletas em campo. Vou mandar um salve aqui para a galera do Twitter. Vamos lá. Pode ser o Lucas Silva. Me dá uma cornetada aqui. Nunca pensei que iria dizer isso. Mas estou feliz em ouvir Darino Senna comentando o jogo. Bem-vindo de volta. Um abraço para o Lucas. O Maurício Amorim também parabenizando a nossa transmissão. O Clésio Baresi. O Chico Ribeiro. Galera do Live FC direto da Arena Tricolor em New England. Olha a chegada do Bahia com o chance para fazer o segundo. Era o Rossi. Quase que cantava o modão depois dessa finalização. Mas a bola não entrou. Acompanhe na repetição. Infiltração de bola. Dominou com categoria. Tentou finalizar com o pé esquerdo. E aí Trópego. Ainda ao som da música. Não conseguiu a finalização. Segue. A turma da corneta aí. Nossa. Volante do Bahia hoje. Estão dando show. Participando bastante do jogo ofensivo. Chico Ribeiro de New England. Opa. Lá de Massachusetts. Oh, hi. Isso. Francisco Cadê o Ribeiro. Um abraço para ele. Audiencia Internacional. Olha o cruzamento. A chegada do Anderson. Tranquilidade na bola. Já faz a reposição para o Flávio. Continue. Paulo Américo está aqui dizendo que o melhor do primeiro tempo foi o Flávio. Além dos laterais do Bahia. O Flávio foi muito bem sim. Está aí. Participe com a gente pelo Twitter também. E aí mandando abraço para Marcos Cícero. Está aí no interior da Bahia. na cidade de Riachão. Jacuíripe. Região do Cisal. Acompanhando junto com a família. Pelo Live FC. Usou aquele cabo HDMI. Aí plugou no notebook. Colocou na tela de LCD de LED dele. 50 polegadas. Pense no espetáculo. Você falou de Riachão. Eu não posso me omitir. Sou cidadão de Riachão. Torcedor da Jacuí. Pense. Aliás. Líder do Campeonato Baiano 2020. Muito bem. Grande beijo para toda a população da minha querida Riachão. E com goleada fazendo. Como é que faz? Como é que é o nome daquele esporte que você joga na piscina? Polo Aquático. Polo Aquático. O que caiu de água na região do Cisal. Não foi brincadeira esse final de semana. Falta para a equipe do Imperatriz. Está por ali o Joelson. O Joelson teve uma atuação decisiva na abertura, na largada da Copa do Nordeste. E que agora está devendo para a torcida. Está devendo para ele mesmo, inclusive. Ele sabe que tem um futebol muito acima do que vem apresentando até agora. Mas o forte dele é esse aí. Bola parada. Quem sabe na bola parada. Bola levantada na área. Saiu. Anderson dá um soco e afasta parcialmente. Insiste em para a três. Rapaz. Lucas Campos fez uma jogada insinuante ali e conseguiu um escanteio. Está pensando o quê? Preocupação ali do goleiro Anderson com cara de poucos amigos. Conversou ali com o João Pedro. Tem também o Juninho ali para posicionar a rapaziada. Vai Cariri para a cobrança do escanteio. Cinco minutos. Olha que imagem bonita de dentro do gol. Vendo a perspectiva que tem o goleiro do Bahia. Bola levantada na área. Saiu o Anderson com tranquilidade. Fazer uma ligação rapidinho no contra-ataque. E é o que faz. Coloca a bola lá na frente. Para a velocidade. Tenta o domínio. Clayson tem dois em cima. Ficou difícil. Elber tenta dar o bote. Não consegue. O Imperatriz agora tenta se recompor. Um a menos não pode ir tão a foito ao ataque. Lohan tentou o domínio no meio. O Nonato não conseguiu. É, toda vez que o torcedor do Bahia ouve a palavra Nonato. Se lembra de um dos maiores artilheiros da história do Bahia. Que jogou domingo contra o time Sub-23 do Bahia aqui na Fonte Nova. E foi avacionado. E na torcida tricolor quando foi substituído. O Nonato que hoje está defendendo a vitória da conquista. Adversário do Bahia no domingo. Tomou 2x0 do time de transição do Bahia. O time do Bahia está disputando o Campeonato Baiano com a equipe Sub-23. Apareceu. Rapaz, o Nonato já tem quantos anos, Adalino? 50 e tanto? Não sei. Eu sei que é o maior ídolo do Bahia no século XXI. A torcida gritou. Abre passagem. O terror chegou. O Nonato é matador. Merecidíssima homenagem. Todas as homenagens para o Nonato são poucas. É, rapaz. Sétimo maior artilheiro da história do clube. Artilheiro de Copa do Brasil. Ô. Bicampeão. Bicampeão do Nordeste. Participou do acesso do Bahia da série C para B em 2007. O Nonato é espetacular. E Juliana, tem alguma informação complementar que vai deixar ainda mais bacana? 40 anos. 40 anos, rapaz. É, eu sou um ano mais velho do que ele, rapaz. Está vindo. É, brinque. Vem o Bahia com essa garotada bacana. João Pedro chegou. Cruzamento. Defende. Rafael Pascoal. Chegava o Elber ali na velocidade, babando para escorar essa bola para o gol. Acompanhe na repetição. Mais uma vez, bom passe. Boa visão de jogo, hein? Aí o João levantou a cabeça, viu que o Elber estava chegando, fez o cruzamento e o Rafael fez o corte. Mais uma vez, no show de imagens para você, a chegada do Bahia. Passa do Rossi, a gente já teve aquela chance de gol, agora deu um passe. Entrou ligado. Sete minutos. O Imperatriz tenta sair do campo de defesa, não consegue. O Bahia pressiona. Olha, o curioso, né? A leitura do Paulinho Cobayage foi uma leitura parecida com a nossa. Sabe o que ele fez, taticamente, no segundo tempo? Ele abriu mão do centroavante. Sim. E está jogando no 4-1-4. São as duas linhas, um jogador entre as duas linhas e ninguém na frente. Não tem centroavante. Vem a equipe do Imperatriz, olha só, chegando na velocidade, fez a finta. O Breck tenta ver o apoio, a chegada do lateral direito. Aproximação ali, o Hudson ficou, né? Na verdade, a movimentação está sendo toda feita pelos jogadores de meio de campo. Lohan. Fala mais à frente, recebe de volta do Joelson e Nonato. Você pode reparar aí, olha, que não vai ter ninguém ali entre os zagueiros do Bahia, né? Não tem aquele homem centralizado. São os quatro homens ali dessa segunda linha que tem que se movimentar e tentar alguma coisa. É o que eu te falei, né? Ele vai tentar segurar, evitar tomar gols, porque o time foi muito vulnerável no primeiro tempo e num lance fortuito, num contra-ataque, numa bola parada, fazer um golzinho aí pra diminuir o prejuízo. Eu suspeito que alguém da comissão técnica do Imperatriz está com o celular ligado ali, acompanhando o jogo, a transmissão. Olha a chegada do Bahia. A tentativa do segundo gol. De Elber para o Bahia. Aos nove minutos do segundo tempo, numa finalização, contou com a ajuda do goleiro. Ainda assim, Elber amplia a vantagem tricolor em Pituaçu. Dois para o Bahia, zero para o Imperatriz. Olha a jogada. Chegada lá pela lateral esquerda. A visão de jogo. A chegada, o Elber engrena uma quinta marcha, aparece por ali, faz a finta. Deixa o zagueiro no meio do caminho e aí toca. O Rafael ainda tentou fazer a defesa, a bola escapou ali entre os braços. Dois para o Bahia, zero para o Imperatriz. Mais uma vez no show de imagem. Ele tentou fazer a devolução. Trouxe o jogo para o meio, viu a possibilidade de finalizar. E chutou direto para o gol. Aí para você, Elber, dois a zero. O Elber fez tudo o que se espera de um ponta no futebol moderno. Tudo aquilo que o treinador quer ver de um ponta. Roubou a bola na defesa, saiu para o ataque, deu a opção de passe, recebeu. Driblou dois jogadores, aliás, um drible desconcertante ali, né? Apareceu na área para fazer o gol. Podia até ser substituído, né? É. Golaço do Elber. Segundo gol tardio do Bahia. Demorou demais para sair esse segundo gol do Bahia. Diga, Juliana. Só para colocar aqui uma informação, que entrou o camisa 13 Madson da Imperatriz e quem saiu foi o Lohan, foi uma troca de laterais. Tá aí, então. 13 por meia dúzia. Saída do Lohan para a entrada do Madson. Essa ali é de troca-diga. Aí, um detalhe para você. Confirmação da substituição. Então, esse não é aquele Madson que passou pelo Bahia, né? Não, não, não. Aquele ali foi para o Santos esse ano. Jogou no passado contra o Atlético Paranaense. Foi muito bem o Atlético Paranaense. fez gols importantes, campeão da Copa do Brasil. Tomou a posição de titular na lateral direita lá do Atlético no final da temporada e foi negociado com o Santos. Agora, essa mudança aí, a troca de lateral demorou demais, né? As laterais já eram um problema crônico do Imperatriz no primeiro tempo. Tanto a esquerda do Lohan quanto a direita. E agora, depois que tomou 2x0, é que ele mudou. Demorou, Paulinho Cobarache. Já que você falou de lateral, o Hudson fez o passe ali a pouco. Aliás, inclusive, os dois laterais nesse momento estavam para fazer uma dupla sertaneja. Hudson e Madson. Quem sabe a gente se arrisca aí, usa os nomes emprestados. Aos 11 minutos, a gente tem que colocar alguma coisa para divertir para o pessoal. Vamos ficar aqui que a gente faz melhor. É melhor, né? Tá bom. Sem cantoria. Sem cantoria. Já tem tanta gente ruim cantando aí, né? Ô, meu pai. O que se acha cantor que é o... Segue o jogo. Segue o jogo. 12 minutos. Bola levantada na área. Zaga atenta, faz o corte. O Imperatriz não desiste. Tentativa de jogada individual era o esforço do Lucas Campos por ali. O Bahia tenta responder. E nesse contra-ataque, deixa a equipe do Imperatriz de cabelo em pé. Olha a chegada para Gilberto. Já viu que não tem ninguém. Tentou o cruzamento. Não deu certo. Ainda assim, Helber recebe na entrada da grande área. Ajeitou para a batida. Flávio! Manda para fora. Era o Cleisson que estava no lance. Desperdiçando uma boa chance para a equipe do Bahia. Não está com o pé calibrado, Cleisson. Como diriam os nossos colegas de baba, bota o pé na forma, Cleisson. É, o Cleisson está destoando nessa boa atuação do Bahia, né? Já teve o posicionamento corrigido ali pelo Roger no primeiro tempo. Está participando um pouco das ações ofensivas. As chances que está tendo, está desperdiçando. Não está ainda na sintonia dos companheiros. Vem a equipe do Bahia. Tentativo de passe, abertura lá na ponta. Se movimenta João Pedro. Devolução do Rossi. Boa devolução, João Pedro. Rafael Pascoal faz a defesa. Olha, para rever os gols e os melhores momentos das partidas da Copa do Nordeste, inclusive de Bahia e Imperatriz, programas e conteúdos especiais, basta se inscrever no canal da Copa do Nordeste no YouTube. Aproveite e ative o sininho, sininho, para receber notificações e ficar por dentro de tudo da maior competição do primeiro semestre no Brasil. Acesse e se inscreva. Youtube.com.br Copa do Nordeste. Siga também as nossas redes sociais. Conteúdo exclusivo e divertido no Instagram e no Twitter. Em todos eles, Copa do Nordeste. E você vai ter a oportunidade de ter acesso a um conteúdo muito legal, muito bacana. Estamos com 14 minutos do segundo tempo. Bahia trabalha com tranquilidade ali no meio de campo. A equipe do Imperatriz só se posiciona esperando o Bahia no campo de defesa. E temos essa movimentação do tricolor. Juninho Capixaba, como foi destacado aqui pelo Darino, teve uma participação decisiva no primeiro tempo. Agora não tão acionada assim. Mas o João Pedro Rossi tentou o domínio. Bola forte demais. Escapou ali dos pés do Camisa 11 do Bahia. A equipe do Imperatriz troca passes ali no meio de campo. Entre eles, o Joelson está ali no meio. Abertura com o Mattson. O Imperatriz segue sem ninguém lá na frente. É o 4-1-4-1. Dá a impressão que quer evitar uma goleada histórica. É, nesse momento, a equipe do Imperatriz segue com os três pontos conquistados no primeiro jogo. E aí vai, né? Vai tentando se ajustar. Olha só o passe pro Mattson. Deixou a bola escapar. E não condena o Paulinho Cobaiache. Porque, assim, tem que pensar no restante do campeonato. O resultado de perder do Bahia é normal. Ainda mais aqui em Salvador. Ainda mais com um jogador a menos do Bahia jogando a bola que tá jogando. Então, assim, o saldo de gols é que tá no desempate. Tem a questão também da autoestima do elenco. Se sair daqui e tomar um 4-5. Então, ele tá certo. Repara, todo mundo atrás da linha da bola. Dá pra ver bem agora. 4-1-4. Não tem ninguém na frente. Esquece. Seu travão é de paquete quero. Eu não sei se foi impressão minha. Mas eu acho que eu ouvi a torcida pedindo Edson. Edson ou Regis? Deve ter sido o Regis. A Juliana Lisboa tá convidando melhor do que eu. Já, já, ela confirma. Passa no meio com o Nonato. A equipe do Imperatriz tenta sair do campo de defesa. E aquilo que o Dario tinha chamado a atenção. Sem ninguém lá na frente. Tem que tocar e abrir o jogo nas laterais. O problema é que o Bahia todo se recompõe. E aí, já viu, né? Madson, por baixo. Temos uma falta. Não, é indicação de impedimento. Walter. Diga. Só pra lhe dizer que eu tô do lado de uma batucada. E eu não tô conseguindo entender direito que as pessoas gritam. Mas eu, se fosse pra chutar, eu chutaria Regis, sim. Ah, tá certo. Tudo bem. Beleza, Juliana. Bandeira, o senhor Wendel Melo errou de novo. Não tava impedido, não. Se quiser, viu, Wendel. Eu posso emprestar meu óculos, viu, amigo? Olha, a torcida não tá pedindo, mas eu vou pedir. Posso pedir? Pode, rapaz. Você pode tudo aqui na transmissão. Eu queria ver o Regis jogar. Porque é o seguinte, o Bahia fez uma mudança tática... Tática não técnica no segundo tempo. O Regis, o Rossi, desculpe, entrou pra jogar na ponta direita. Depois eu falo. Que vem a equipe do Bahia. Bom passe. O Rossi chegará na linha de fundo, cruzamento muito forte. Complemento, Darino. O que aconteceu? O Rossi veio jogar na ponta direita, que tava sendo ocupada no primeiro tempo pelo Elber, né? Aí o Elber foi pra esquerda, a gente viu, fez o gol. E o Cleis foi jogar mais por dentro, ali como armador pelo lado esquerdo. Só que o Cleis não tá rendendo. Ele não tá jogando bem. Então por quê? De repente muda o esquema. Puxa um pouquinho mais o Flávio pra fazer o segundo volante em linha com o Gregory. Coloca o Regis pra jogar ali como o número um dessa linha de três meias, né? Dá liberdade pra ele jogar, ver o que é que pode acontecer. O Regis tem uma boa aproximação na área, finaliza. É o cara que faz gols. Teve um entreveiro aí, um problema com a diretoria. Mas se tá relacionado, se tá participando da pré-temporada, por que não utilizar o jogador? Se não apareceu nenhum time aí que é interessado em uma negociação vantajosa pro Bahia, utiliza o cara. Claro, com certeza. E o Bahia vai trabalhando. Até agora, pelo menos a torcida se manifestou. Mas, Ju, antes a batucada do que aquela caixa de som abençoada do sábado. Sim, com certeza. E só pra fazer um arremate, o torcedor do Bahia, que acompanha a Copa do Nordeste, lembra com muito carinho da temporada de 2017, quando o Regis foi peça importantíssima pra conquista daquele título. Bola levantada na área, zaga de novo, atenta, faz o corte. Regis que ano passado tava no Corinthians, atuou lá por empréstimo. Mas não foi bem lá, não. Foi utilizado muito poucas vezes, não conseguiu se firmar. E acabou voltando. Renan Dutra. Abertura lá na ponta com o lateral direito, o Hudson. Aumentação nas pontas, o Imperatriz tem dificuldades. O Bahia não quer saber de nada disso. O Gilberto chegou pra finalização. A tentativa do Gilberto era pra fazer o cruzamento. Ah! Valeu! É, amigo, vai precisar de um band-aid aí, viu? Rossi! Passou batido! Se encosta ali... É, amigo, não tem... Meteolate. A sua sorte é que o Meteolate dessa época não era o de décadas atrás. Não é o que era décadas atrás. Olha, parece que preocupa ali a situação do Renan Dutra. Se eu não me engano, é ele que tá caído ali. Sim, é ele mesmo. O... E aí o Paulinho Kobayashi vai ter que fazer a terceira substituição, torrar a terceira agora por questão médica. Diga, Darlene. É, repare que, nesse segundo tempo, o Bahia continua com mais posse de bola, continua criando oportunidades, mas não são aquelas oportunidades tão claras, né? E, assim, a superioridade numérica, quando o Bahia chega na área, não é tão grande. Por quê? Os laterais não estão apoiando tanto, né? Os caras sentiram aquele ritmo intenso no segundo tempo, deram uma segurada normal, início de temporada, mas, assim, a gente vê como a participação dos laterais no primeiro tempo foi importante e será importante pra esse processo de maior criatividade do Bahia, de evolução da criatividade do Bahia ao longo da temporada. Vamos mandar abraço pra galera do Twitter aqui? Pode, Darlene. Você pode tudo aqui na nossa transição. Live FC, Emerson Jorge, muito top assistindo o jogo tricolor, Luiz Negro, dizendo, Luiz o Negro, dizendo que nós três aqui estamos de parabéns, nós três e toda a equipe técnica, pessoal da coordenação lá na sede também, na Nave Mãe da Live FC, um abraço pros nossos companheiros aqui, que fazem a magia acontecer. O cara aqui não é droga, mas vicia. Eu fico morrendo de medo de cair naquele negócio, aqueles nomes lá, trocadilho. Exato. Não é droga, mas vicia, tudo bem. As previsões... É, você tem que fazer isso aí, tem que ler primeiro, pra não aparecer aquelas frases infames. Vamos lá, Adriano de Araújo, Rob Paixão, Tigo, boa transmissão, Donato Júnior, sejam bem-vindos, obrigado, Donato. Gustavo Fael, manda um abraço pra galera de Byron Bay, na Austrália, meu irmão. Uau! O mundo todo ligado no Live FC. Isso aqui é o bacana, né, quando você tem uma transmissão assim, porque você não fica restrito a apenas um estado ou a um país. O mundo todo, parceiro. O mundo todo. Matheus Rodrigues, mandando parabéns também, CAE, que também é de reação, e é isso aí. Todo mundo ligado no Live FC. Siga nossas redes sociais. Audiência internacional. Tá pensando o quê, rapaz? Já foi uma dos Estados Unidos e outra da Austrália. Austrália. Eu acho que eu preciso falar inglês. Ó, eu vou me intrometer aqui, eu senti falta de alguém da Nova Zelândia, Darino. É mim, é mim mesmo. É, meus companheiros de lá. Auckland, né, que é a capital da Nova Zelândia. Olha a chegada ali, não tá valendo quase nada. É, pra quem não entendeu a referência Nova Zelândia, eu passei uma temporada lá recentemente. É mesmo, você perdeu o quê lá, irmão? Eu achei muita coisa, parceiro, mas eu não posso falar no ar. Ah, que legal. Depois a gente volta pra casa, toma uma cerveja e eu te conto. Tá bom então, beleza. Tem jogador do Bahia precisando de atendimento médico, Juliana. É Gregorio que tá aí, caído no chão. Agora, a equipe médica tá encobrindo a minha visão, mas ele caiu, tava levando as mãos no rosto, reclamando muito de dor. É, foi aquele, foi nesse encontrão aí, ó, com o Nonato. É, eu não vou exigir, não vou pedir ajuda de Juliana, como ela falou, ela tá com uma batucada ali no pé do ouvido. Mas eu ouvi alguém falando burro, burro, com relação a dois jogadores que foram trazidos ali, solicitados pelo Roger Machado. Pois é, então, chegaram dois mesmo, um deles, o Fernandão, né, ele que foi o goleiro por necessidade, né, no jogo passado. E outro é o Ronaldo, número 16. Pronto. Que ele que vai entrar logo, por exemplo, eu tô entendendo. Isso mesmo, ele vai entrar logo, no lugar do próprio Gregorio, que tá sendo levado de maca. É aquilo, né, Darino, início de temporada, é bom a gente não forçar demais. É, mas não dá pra entender a opção do Roger. Ele tira o Gregorio, que é o primeiro volante, jogador mais defensivo. Coloca o Ronaldo também, que é um jogador mais defensivo. O Bahia ganhando o jogo de 2x0, Imperatriz com um a menos, já se entregou completamente em relação a tentar a vitória, né. Eu poderia fazer uma substituição mais ousada, né, colocar aí um jogador de características mais ofensivas, o próprio Regis. Mas aí faz a modificação convencional. É uma coisa que a torcida pega muito no pé dele e com razão. E agora nós temos um atleta da equipe do Imperatriz. Nesse momento em que a gente registra aqui os aplausos. Diga, Juliana. Bom, só pra confirmar essa troca, sai o Gilberto pra entrada do Fernandão. Muito aplaudido o Gilberto. E muito aplaudido o Fernandão, né, porque mostrou que quando não dá pra ser atacante, dá pra ser goleiro, velho. Mas sempre perto do gol. Boa, boa, Juliana. Vamos trocar dica. Tá prendendo. É o Fernandão que começa essa temporada muito pressionado, porque foi um investimento alto que o Bahia fez. Deu um dos maiores salários do elenco e não correspondeu no ano passado, né. E esse ano ele precisa ser essa peça de reposição à altura pro Gilberto. Precisa até rivalizar pela posição. Vamos ver se ele começa a aproveitar a oportunidade como centroavante também, além de goleiro. É vai que, né, se torna um costume. Aí o pessoal que acompanha os treinos lá no Fazendão, e aí o Juliano até pode me ajudar, dizem que o Fernandão se apresentou numa forma melhor pra esse ano, tá mais magrinho, né. É isso mesmo, que o Darino, ele já afinou. A gente espera que ajude a correção aqui, rapaz. Eu tô sendo traído pelo hábito o tempo inteiro. Não é mais Fazendão. E não é também cidade tricolor. É centro de treinamento, é varício de Macedo. O maior treinador da história do Bahia, campeão brasileiro de 88 e campeão da Copa do Nordeste de 2001. 2001. Inclusive, Darino e Walter, tem até uma faixa aqui, homenageando o Evaristo de Macedo, aqui logo do lado da turma tricolor, mestre Evaristo com as cores vermelho e azul. Então, vem a chegada do Bahia com perigo, pode ser o terceiro gol, vai passando por todo mundo. Nem o Elber esperava isso, nem o Fernandão. Tinha tanta gente ali no meio do caminho que eles pensaram assim, alguém vai desviar essa bola. E a bola passa. Complemente, Juliana. Não, era só pra salientar mesmo essa homenagem. Muito bem. É incrível. E, aliás, o Evaristo Macedo, só complementando, Darino tem mais propriedade pra falar sobre isso, é um dos poucos jogadores na história do futebol espanhol que é respeitado e idolatrado, tanto pela torcida do Real Madrid, quanto pela torcida do Barcelona. Poucos conseguiram isso. Verdade. A Juliana vai informar e a substituição, já já eu dou mais informações sobre o mestre Evaristo. Exatamente. Sai o Cariri, camisa 9, pra entrada do Thiago Tomás, ele que é zagueiro. Ó, o que foi que eu te falei, Darino? O Thiago tá em campo. Substituição feita aos 26 minutos, que ainda vai ser processada ali, já autorizado. Entra o Thiago Tomás. É, ele tira o meia, vai colocar o zagueiro, vai reforçar a marcação, reforçar a presença de área, segurar esse 2x0 aí, que pro Imperatriz tá barato demais, principalmente pelo que o Bahia fez no primeiro tempo. Segundo tempo é, puxou o freio de mão, normal, né, o desgaste natural, segundo jogo da temporada. É isso aí. Vem a equipe do Imperatriz na cobrança da falta, bola levantada, sobe a zaga do Bahia, afasta parcialmente, é o Fernandão ajudando ali, rapaz, tá pensando o quê? De novo o Bahia, pressão do Imperatriz. E aí despacham essa bola, Fernandão dá uma olhada pra trás, vê o Elber chegando na velocidade, domina, faz o corte, tocou pro Elber! Esqueceu de dizer, Elber, reduz pra 60 km por hora, senão o Radate pega. E aí acabou desperdiçando a chance, Bahia. 27 minutos. Vem o Imperatriz de Maranhense, não desiste, pelo menos tenta um golzinho pra diminuir aí o saldo negativo. Zerar, né, porque se ele conseguir fazer um aí, ele zera o saldo, que por enquanto tá menos um. Walter. Diga, Juliana. Passei um olho rápido aqui pelo banco de reservas do Bahia, pra ver se a situação do Gregory era, assim, uma preocupação maior, mas não, ele tá com uma cara boa, tá aí assistindo o jogo compenetrado, não tá se queixando de dores, então parece que foi só um desgaste mesmo, e aquele trauma, parece que não tem nada grave com ele. É, a gente, na transmissão do último sábado, estávamos falando sobre o jogo do Vitória, o goleiro do Vitória se saiu mal na história, porque acabou sendo diagnosticado aí um trauma que vai precisar de um tempo, uma lesão que vai precisar de um tempo de recuperação muito maior do que o previsto, prejuízo danado pro Martim, goleiro da equipe do Vitória, na estreia contra o Fortaleza, que você, claro, assinante do Live FC, tava acompanhando esse jogo junto com a gente. Sobre o Evaristo, Walter, o Evaristo, como jogador, foi ídolo do Flamengo, e ainda tem uma marca histórica com a camisa da seleção brasileira, ele é o recordista de gols em um único jogo com a camisa da seleção brasileira, marcou cinco gols, um monstro, uma figura ímpar no futebol brasileiro, como jogador, como treinador, e aqui, com o Bahia, uma história espetacular. Amado pelos nossos colegas de imprensa, né, pessoal? Colocou um time aqui de jogadores da base, de jogadores do interior, e assombrou o Brasil com o título brasileiro inquestionável de 1988, a segunda estrela no peito do manto do tricoloto. É, e o detalhe foi você ter a possibilidade de acompanhar, né, como eu tive o privilégio de ter acesso com exclusividade ao material bruto da transmissão do jogo, e aí você vê vozes consagradas aqui, ídolos que a gente respeita e tem um grande carinho, né, que estavam narrando e comentando aquele jogo, de verem a velocidade, eles destacarem isso. Olha o Bahia chegando! Ô, Flávio! O Bahia, quando pegava a bola, o Bahia ficava esperando o adversário, isso eu notando o jogo com o Internacional lá, no Beira Rio. Quando pegava a bola, os moleques desciam numa velocidade, bicho, que batia um pânico. Até pra você que estava acompanhando o jogo, você ficava assim, e no que é que vai acontecer? Tá aí, a história tá aí pra comprovar, enfim. E o mestre Evaristo de Macedo foi homenageado com esse novo CT, já estava construído, foi readaptado, teve as alterações necessárias pra ficar atualizado, e foi rebatizado de centro técnico Evaristo de Macedo. Agora, Evaristo não gostava muito de você não, meu Walter. É mesmo? É, porque lá no início dos anos 2000, lembra? Você era repórter enxerido, invadia a área de convivência dos jogadores pra fazer a entrevista, e o Evaristo já pediu algumas vezes pra ele tirar de lá. Chegada no gol! Gol! Mas não tá valendo mais nada, tá sendo anulada a jogada de ataque? Eu não entendi. Olha a cara do Roger Machado. Tá olhando ali pro quarto árbitro. E aí, foi o quê? Acompanha a repetição. O lançamento foi feito. Você vê o João Pedro ali, a dois quilômetros do último homem da linha de defesa. Ele traz o jogo. Vem, faz o arremate. Ah, porque a bola passou pelo Fernandão. Na interpretação da arbitragem, o Fernandão teria atrapalhado a visão do goleiro, Rafael Pascoal, por isso o chute, o belíssimo chute do João Pedro não valeu. Bola levantada. A chegada com o Perico vai passando. Bons tempos, Darino. Bons tempos. Eu dava muito trabalho pra você. Só pra lembrar, né? Início da carreira do Walter como repórter. Eu era assessor de imprensa do Bahia há 20 anos atrás. Nossa, tem isso tudo, né? A gente tá coroa, parceiro. É mesmo? E aí, o Walter, meu irmão, ele invadia lá pra falar com os jogadores ainda na concentração. O Evaristo também. Meu filho, o que é que esse repórter tem? O que é que esse fedeiro tá fazendo aí? Aí eu tinha que ir lá puxar o Walter pelo braço. Mas é claro, você tá fazendo o seu trabalho, né? Com certeza. Em busca das informações. É, hoje, inclusive... É que bacana, né? Eu tava de um lado, você tava do outro, agora a gente tá aqui junto. Tá junto. Isso é muito legal. E fazendo as pazes no ar. Eu te perdoo. Me perdoar pelo quê, rapaz? Eu cheiti. Brincadeira, meu irmão. Você é fera. Ah, muito legal. Sabe era quando os repórteres de rádio chegavam e perguntavam pro mestre Evaristo? O jogo tá tranquilo, 2x0, 32 minutos. Vamos contar a reserva pro pessoal. Terminava o primeiro tempo, aí um desavisado repórter, assim, não tão cauteloso com as palavras, chegava assim, aí, professor Evaristo, dá pra segurar o placar? Aí Evaristo, ô, meu filho, o placar tá lá em cima, é muito pesado, não tem jeito. Vem a equipe do Bahia, pelo menos vinha, né? Cobertura da marcação do Imperatriz, fez o desarme. Que figura, né? Evaristo gostava de botar os repórteres numa saia justa, rapaz. Muito bom, muito bom essa justa homenagem a um dos grandes ícones da história do Esporte Clube Bahia, que ajudou a construir toda essa história do futebol nordestino. Mattsson, ele pra cima do lateral, tenta encontrar um espaço, tem dois jogadores ali na grande área, cruzamento feito, e o Anderson faz a defesa. Copa do Nordeste 2020, a Copa dos Clássicos. Só tem jogão e tem um jogador da equipe do Imperatriz, sentindo ali, e me parece que é o Adriano Bispo. Aí você acompanha a repetição. Cruzamento feito pelo Mattsson. E a reposição feita pelo goleiro. Anderson teria saído da área da arena? O jogo já estava parado, né? O jogo já estava parado, né? Tomara que não seja problema no joelho do Adriano. Ele já teve um problema, a gente até falou disso, né? Ele teve uma lesão séria no joelho, atrapalhou o andamento da carreira dele. Vou aproveitar aqui pra mandar um abraço pro pessoal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O Rodrigo tá lá ligado com a gente, né? O rapaz, a Embaixada Bora Bahia, em Budapeste. Estão lá, 1h30 da manhã lá agora, menos 7 graus, acompanhando o Bahia. Bogobil, um abraço, meu irmão. Budapeste, na Hungria. Tem muita gente aqui ligada, rapaz, audiência espetacular. Rafael Servo, Erivan, Eel Barbosa, de Toronto. Rapaz, audiência internacional. Tá espetacular, viu? Só pra lembrar pra você, viu, Darino? Aqui, no Hemisfério Sul, é verão. Lá, em Budapeste, na Hungria, é inverno. E aí é aquele inverno bacana, menos 5, menos 6, menos 10 graus. Eu sei o que é, parceiro. Sabe, né? É um prazer, o último inverno da Nova Zelândia. Muito. Você sabe, você sabe. Visitando lá as locações dos filmes medievais. Vem a equipe do Bahia. Lá na ponta esquerda. É, Albert. 35 minutos. Como bem disse o nosso Darino, o Bahia tirou o pé do acelerador. E a Juliana Lisboa traz uma informação que pode acelerar o jogo. Na verdade, só pra falar aqui, já saiu público em renda. O total do público pagante, 10.411 pessoas. E a renda total de 95.650 reais. Pronto. É o salário que o nosso André Renning ganha todo mês. Até terrazinha. Vem o Bahia. João Pedro. Matou no peito ali. Tentou matar com categoria. Só que a cobertura em cima, o Joelson ali na marcação. Ficou sentindo o tornozeiro direito. Vem o Bahia de novo. Com Flávio. No meio. Vai pintar o chute. Ah, rematou. Mas mandou pra fora na tentativa do Ronaldo. Tiro de meta pra equipe do Imperatriz. Olha, pra rever os gols e os melhores momentos das partidas da Copa do Nordeste, inclusive de Bahia e Imperatriz, programas e conteúdos especiais, basta se inscrever no canal da Copa do Nordeste no YouTube. Não esquece de ativar o sininho pra você receber todas as notificações, tá? E eu tenho que lembrar você, torcedor do Imperatriz, você, torcedor do futebol maranhense, você que é torcedor do Motoclube, do Sampaio Correia, que todos os jogos do Bahia e do Imperatriz na Copa do Nordeste estarão no Live FC. Ou seja, oportunidade de você estar acompanhando ele, emprestando sua torcida para o Imperatriz, e dizer que é muito legal essa competição, porque é a principal competição do primeiro semestre, a mais emocionante, a Copa dos Clássicos, a que empolga as torcidas, emociona o torcedor. E, além disso, tem uma outra coisa muito legal. Toda vez que você assina, você está melhorando o posicionamento do seu clube no ranking. Quanto melhor ele estiver, no ranking de assinaturas, maior a receita que o seu time recebe. Assinando o Live FC, você vê todos os jogos do Bahia e do Imperatriz, e ainda ajuda o seu clube a ter uma receita maior. 37 minutos, e o Imperatriz vai trocando figurinhas. É, né, o Bahia puxou o freio de mão, o Imperatriz está satisfeitíssimo de só ter tomado 2x0, só estar tomando 2x0, porque no primeiro tempo, o desinvelamento das equipes, o desempenho foi absurdo, né, o Bahia poderia ter dado 3x4x0 tranquilamente. No segundo tempo, né, o Bahia segura um pouco, normal, segundo a partir apenas da temporada, no aspecto tático. A gente percebe claramente que os laterais do Bahia seguraram um pouco mais, isso fez toda a diferença, né, dos laterais do Bahia no primeiro tempo, jogando muito dentro do campo de defesa do Imperatriz, explorando os generosos espaços nas costas dos laterais do Imperatriz, aparecendo o tempo inteiro para criar jogadas, para dar passe. Foi assim, inclusive, o primeiro gol do Bahia, num passe do Capixaba para o Gilberto. E lá vem para trás. Aproveitando os tempos, os minutos finais, o Joelson arrancou um espaço! E mandou uma sapatada! O goleiro Anderson, que não é besta, foi lá, fez a defesa. Acompanha na repetição, o Joelson se posiciona ali na entrada gradiária, faz o breque, ele surge aqui, ó, quase que o juiz atrapalha, hein? E aí encontrou um espaço, mandou uma bomba! Claro, o Anderson aproveita para fazer a defesa, por outro ângulo para você, para você ver ali. Eu fiquei na dúvida se teria tocado ou não. De qualquer forma, escanteio para a equipe do Imperatriz, 2x0 Bahia, olha que imagem bonita, que imagem legal de dentro do gol, a perspectiva dos jogadores na cobrança do escanteio. Sobe a zaga, Fernandão ajudando mais uma vez na marcação, cede o arremesso manual. Lateral já cobrado pelo Imperatriz, 39 minutos. 2x0, Imperatriz vai sofrendo uma derrota, depois de ter chegado aqui com a moral lá em cima, por ter estreado com um triunfo dentro de casa na Copa do Nordeste. Chega do Imperatriz, cruzamento, chega a zaga, afasta parcialmente Lucas Fonseca. O rebote é da equipe maranhense. Chegando, abrindo, lá na ponta, Mattson tem dois ali na marcação. Copa do Nordeste 2020, a Copa dos Clássicos. E, Walter, é sempre bom lembrar que o Imperatriz está jogando com o jogador a menos desde o começo do primeiro tempo. O zagueiro Henrique Matos foi expulso, né? No primeiro tempo, a partir dessa expulsão. Só no jogo nós estamos tomando contra-ataque, porra! Você viu aí o Rocha machado, né? É, dê um desconto aí pela última palavra de valor. Mas ele está querendo que o Bahia fique mais com a bola e que não ofereça contra-ataques para o time do Imperatriz. O Rocha não quer tomar a goça. O Rocha está bravo, viu? O rapaz está saindo alto aqui no pé do ouvido. Então, assim, depois que o jogador foi expulso, o Henrique Matos, o técnico Paulinho Kobayashi ainda deixou o centroavante lá na frente no primeiro tempo, né? Recomposto com duas linhas de quatro e recorrando do Santos para a zaga. Mas aí no segundo tempo, como ele viu que não ia dar para enfrentar o Bahia de igual para igual, ele montou o esquema 4-1, 4-0. Vem o Bahia de novo. Cruzamento rasteiro, vai passando por todo mundo. É uma tentativa, um repote. Quem é que corta essa bola? Tira de lá a zaga de qualquer jeito. O Imperatriz se defende. 4-1, 4-0. Gostei desse esquema tático aí. Essas numerações assim. Negócio assim. Olha o Imperatriz, 41 minutos. Será que chega em tempo? Ou não deu? É 4-1, 4-0 porque ele... Sim, ele abdicou. Ele colocou um volante entre as linhas defensivas, aproximou essas linhas e todas as mudanças que ele fez foram no sentido de segurar o resultado, de resistir à pressão do Bahia, né? Já foi para o intervalo perdendo por 1-0, acabou tomando o segundo gol. Repare, saiu o Luan, que é meia, entrou o Nonato, que é volante. Saiu o Cariri, que jogou de centroavante no começo do jogo, depois de meia, entrou o Thiago Tomás, que é zagueiro. E saiu aí o Lohan, lateral esquerdo, para a entrada do Madison, que é lateral também. Lucas Sonseca, o capitão da equipe tricolor. Albert, autor do segundo gol da equipe do Bahia, aos 9 minutos desta etapa final. E o Ciro Góes, de St. John's, no Canadá, pedindo para mandar um salve para a esposa dele, que está grávida, do pequeno Hugo, que vai ser tricolor. Abraço. Está certo, beleza. Depois desse lance de ataque, eu vou convidar minha equipe para escolher o craque de jogo, o craque do jogo, Sporting Bet. Vem a equipe do Bahia, pelo menos vinha. Ganha um arremesso manual. Lateral já cobrado. Lucas Fonseca. Juninho. Juninho Capixaba. Elber. Bahia vai gastando tempo, vai ganhando entrosamento. Clayson conseguiu um espaço, foi deslocado, reclamou ali de falta. Não, foi em cima e acabou cometendo uma falta. Aproveitar para movimentar minha equipe, vamos começar a escolher o craque do jogo, o Sporting Bet. E eu quero acionar a nossa Juliana Lisboa, as damas primeiro. Juliana, quem você daria o troféu craque do jogo, Sporting Bet? Olha, Valdo, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao Flávio e ao João Pedro pela movimentação e pela inteligência em campo, sobretudo. Mas eu acho que craque é craque, né? E o cara que abriu o placar, que fez uma movimentação também muito inteligente e que, enfim, saiu aplaudido e não foi à toa, Gilberto. Gilberto, tá bom então. Um voto para Gilberto. Darino Senna. Espera a falta aí, né? Fazer um suspensezinho, segurar a audiência. Tom, 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 tom. 43 minutos do segundo tempo, vem o Bahia. Tem dois ali para cobrança, o Juninho Capixaba é um deles, já autorizado. Tem dois homens na barreira, bola levantada, sobe a zaga e afasta. O rebote é tricolor. Flávio. É, né? Pronto, Darino. Enquanto o Bahia cozinha o gala ali no campo de defesa, vamos lá. Muito bom voto de Juliana. O Gilberto jogou bem, fez o gol, criou oportunidades, mas já já eu falo. Vem a equipe do Bahia, cruzamento, defesa afasta. Mas eu fico com o Juninho Capixaba. Jogou muito bem no primeiro tempo, ele e o João Pedro foram, assim, peças fundamentais na superioridade do Bahia. Foram os caras que levaram o Bahia à frente, foram os caras que melhor exploraram. Os setores mais frágeis desse time do Imperatriz. Criaram muitas jogadas, o Capixaba deu o passe que deixou o Gilberto na cara do gol. Então, destaque também para a movimentação, a mobilidade, a falta de burocracia do trio de meias do Bahia, que foram muito criticados no ano passado por não participar do jogo ofensivo. Mais especificamente Flávio Gregory, Danielzinho também foi muito bem. Mas o meu voto é para o Juninho Capixaba. Walter, antes do seu voto, mais três minutos para acabar o jogo. Certo, então vamos até 48. Então, aproveitando, já que eu terei que dar o voto de Minerva, então eu vou escolher o Juninho Capixaba. Tá, então, pela votação aqui da equipe, Juninho Capixaba é o craque do jogo Sporting Bet. E repare como o Bahia caiu no segundo tempo sem a participação do Juninho e do João Pedro, né? Os dois laterais. Olha a chegada com o Perigo, pode ser o terceiro gol agora. Cruzamento! Boa! A cobertura do Renan Dutra. Ainda assim, insiste o Bahia. Pelo menos insistia, né? E repito aquilo que eu falei no intervalo, viu, Walter? Lógico, dando desconto para o segundo tempo, né? É normal o Bahia puxar o freio de mão, o segundo jogo da temporada apenas, o desgaste físico é natural. Mas o Bahia deixa uma muito boa impressão nesses dois primeiros jogos do ano. Tanto quanto o Santa Cruz. Mostrou a evolução no jogo de hoje, meio de campo mais participativo. Eu já falei, essa dinâmica dos volantes. O Bahia jogando com posse de bola, com consciência. A gente não viu ligação direta, bola rifada, chutão, né? Desde os zagueiros, o Bahia procurando sair com essa bola de uma maneira organizada. Pressionou o tempo inteiro, criou inúmeras chances de gol no primeiro tempo. Teve pênalti não marcado, bola na trave, gol, milagre do goleiro. 2x0, não reflete de hipótese alguma que foi a partida. Se fosse 6x0, 5x0, sem exagero, estaria de bom tamanho. Torcedor do Imperatriz. Mas fica aí o consor de ver, pelo menos o time tentando resistir à pressão tricolor. Nesses instantes finais e ao longo do jogo, né? Mesmo com um homem a menos e com as boas defesas do Lucas. É um detalhe pra você, do Rafael Pascoal. A equipe do Imperatriz sai com apenas dois gols tomados. E com muitas lições, com certeza. A principal delas, Darnino? A principal é o posicionamento defensivo, né? Que você destacou durante todo o jogo. É, pros jogos fora de casa tem que resistir mais, tem que apresentar realmente maior dificuldade pro adversário. Foi muito displicente, muito relapso no aspecto da recomposição, principalmente pelos lados de campo. Ofereceu campo pra um time que é muito melhor jogando em casa. E saiu no lucro, viu? Então, 2x0, eu tenho certeza que o torcedor do Imperatriz, ele temeu pelo pior. 47 e meio, já vamos caminhando para o fim do jogo. O hábito da partida já fica ali, bizonhando o círculo central. Esperando, dá o tempo pra levantar o braço. Na minha opinião, já poderia ter encerrado. Mas quem sabe agora, sai o terceiro? Nesse último lance, vem o Bahia. Cruzamento, dominou a batida. No meio do caminho apareceu o Renan Dutra, pra atrapalhar a finalização. E era do Clayson. Acompanhe na repetição, a bonita gingada. Encontrou um espaço, o cruzamento saiu meio mascado. E aí, na hora da finalização, o Renan Dutra salvou o Imperatriz do terceiro gol. Pro outro ângulo pra você, no show de imagens. Vem o escanteio. Pode ser o último lance do jogo. Bola levantada na área, subiu de cabeça. Está valendo ainda, bola nos pés do jogador do Imperatriz. Recebe a carga e a falta. Aí o Mattson. Parece que o Mattson está jogando desde o primeiro minuto. Olha a empolgação com que ele levanta ali. Pede a bola. O árbitro do jogo, Fábio Augusto Sá de Sergipe. Fim de papo! O Bahia vence a primeira na Copa do Nordeste.